Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em redação final assim emendada, indicação legislativa 416 de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem disciplinando o uso da força e o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão. Deputado Carlos Mink, para discutir. Nobilíssima presidenta Marta Rocha. Primeiro dizer que é uma alegria vê-la aí. Deputada Marta Rocha presidindo o poder legislativo do Rio de Janeiro. Depois eu queria, se eu entendi bem, essa indicação do deputado Marcelo Dino, para o governador disciplinar o uso da força, o uso dos instrumentos de menor poder ofensivo. E parece uma coisa bem interessante, porque, para vários tipos de delito, quando os transgressores ou marginais não estão armados, não oferecem risco, é temerário, V. Exª foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é temerário usar instrumentos de alto poder ofensivo. Então, em alguns casos, eles são indispensáveis, em outros, eles podem ser maléficos até. Então, eu acho de bom tom, gostaria depois de ouvir a opinião de V. Exª, não como presidenta, mas como deputada, que já presidiu a Comissão de Segurança, e chefiou brilhantemente a Polícia do Rio. Um momento que se apurou e se investigou grandes casos, e que não houve excessos, assim, visíveis em relação a abusos. Então, eu queria, se eu entendi bem, eu queria elogiar essa indicação legislativa, que vai no sentido de uma polícia mais presente, sempre apoiamos o segurança presente, sempre apoiamos a perícia, somos contra a difusão indiscriminada de armamento, mas, sim, disciplinar o uso de instrumentos de menor poder ofensivo, me parece algo necessário e pertinente. Por isso, eu apoio e voto favorável a essa indicação. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Qual é a emenda de redação? Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Marta Rocha vota pela abstenção, porque entendo que não há elementos suficientes aqui para a gente entender o que significa disciplinar o uso da força ou dos instrumentos de menor potencial ofensivo. Eu entendo a intenção do deputado Marcelo Dino, mas tenho, sinto necessidade de maiores esclarecimentos para votar essa indicação. Então, o meu voto é pela abstenção. Então, eu mudo o meu voto e acompanho o voto da presidenta. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução 653 de 2020, de autoria do deputado Yuri, que concede o diploma Paul Singer a Ivan Xavier, em memória. Pendente de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Renato Miranda. Deputado Fred Pacheco. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Guilherme Delagolle. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Vinícius Cosolino. Deputado Elton Cristo. Deputado Daniel Ribeirão. A presidente se designa o deputado Rosenberg Reis para emitir parecer. Diploma Paul Singer. A Ivan Xavier, em memória. Primeiro, é uma honra ver a Vossa Excelência presidir nessa casa. Força da Mulher, doutora Marta Rocha. Favorável, presidente. Com parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução, número 655, de 2024, de autoria do deputado Yuri, que concede o diploma Paul Singer a Eco Brechó. Pendente de pareceres das Comissões de Normas Internas e Proposições Externas, convido o deputado Rodrigo Mourinho. Deputado Renato Miranda. Renato Miranda. Não, é Machado, aqui é Miranga. Diploma Paul... É o Renato Machado. Fred Pacheco, Jorge Felipe Neto, Guilherme Delagoy, Andrezinho Siciliano, Vinícius Cozolino, Elton Cristo, Daniel Guibregão. Designo o deputado doutor Serginho para emitir parecer. Cumprimentando a presidência de vossa excelência, o parecer favorável, doutora. Com o parecer emitido, em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink. Serei breve. Espero, dessa vez, não ter que mudar meu voto depois de ouvir a sua opinião. Mas é para dizer duas coisas. Primeiro, eu tive a honra, deputada Marta Rocha, de ter sido aluno do Paul Singer, depois ministro junto com o Paul Singer. Eu era do meio ambiente, ele era secretário nacional da Economia Solidária. Então, conheço bem aquele que dá um nome ao diploma. Depois, essas duas indicações do deputado Yuri, tanto a anterior, que é essa que está aqui, porque aqui no quadro está o Ivan Xavier em memória, mas eu acho que a gente já está votando, senador Marquinho, eu acho que a gente já está votando o seguinte a esse, o número 3, não é? Mas tanto um quanto o outro, um em memória e o outro em vida, são pessoas que destacaram na economia solidária, na economia solidária, há uma frente de defesa da economia solidária. Veja aqui o deputado Flávio Serafini, eu também sou um dos coordenadores dessa frente, desde o tempo da Inês Pandeló e depois do deputado Valdeck. É uma economia solidária, é algo muito importante, gera emprego, muito emprego, e trabalha com produtos orgânicos, valoriza os artesãos, os agricultores familiares. Então, é sempre bom homenagear aqueles que se dedicam à economia solidária. Então, boas lembranças e indicações do deputado Iuri, homenageando pessoas que, no passado ou atualmente em vida, ajudam a dinomizar a economia solidária, sempre lembrando nosso eterno mestre Paul Singer. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei 3681A de 2017, de autoria do deputado Flávio Serafini, que assegura a pessoa com transtorno mental ou com doença crônica, a gratuidade no acesso aos serviços de cultura, esporte e lazer, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. vai ao autógrafo. Deputada Marta Rocha, presidente. Pois não. Deputado Serafini, quando em primeira votação, eu elogiei vosso projeto e lembrei que nós demos, por lei, o passe livre às pessoas com transtorno mental e aos acompanhantes, para vários casos, mas não para esse cultural. E elogiei bastante o seu projeto, disse que dialogava com aquele, e na altura eu pedi a coautoria, vossa excelência, vossa excelência disse que daria, mas na segunda votação, que é essa que acontece. Então, eu queria saber se vossa excelência mantém a generosa oferta num caso que nós trabalhamos em conjunto. Deputado Flávio Serafini. Boa tarde, presidenta Marta Rocha. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o apoio de todos os deputados que nos levaram a aprovar o projeto 3681A para garantir acesso gratuito às pessoas com transtorno mental, às pessoas com doença crônica, aos espaços de cultura e esporte. A gente sabe que uma das piores consequências das doenças crônicas, dos transtornos mentais, é o isolamento social, é a privação do direito à cidade, é a diminuição da autonomia das pessoas e a gente espera com esse projeto estimular que a cultura, que o esporte, que o direito à vida, na sua plenitude, realmente seja para todos. A gente espera que o governo faça uma regulamentação em breve, naturalmente, a gente entende que isso tem que ter um mecanismo de organização para que ele fortaleça a participação dessas pessoas, sem, evidentemente, criar impactos que criem dificuldade para os promotores culturais, para os promotores esportivos, mas a gente entende que ele é um grande passo no sentido da garantia dos direitos das pessoas. Então, estou muito feliz, quero agradecer a todo o parlamento que nos apoiou para aprovar esse projeto e concedo também a coautoria ao deputado Carlos Mink. Coautoria ao deputado Carlos Mink. Marta Rocha, Marta Rocha, Monir, Renata, Carla Machado, autoria concedida. Projeto de lei 5363A de 2022, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 9885, de 20 de outubro de 2022, que institui o programa estadual desenvolvimento de produção artesanal e orgânica no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não. Só gostaria de registrar a presença do presidente da Câmara de Cabo Frio, Miguel Alencar, cumprimentá-lo em nome de todos os deputados. Seja bem-vindo, senhor presidente. Anuncio, projeto de lei 460A de 2023, de autoria dos deputados Daniel Ghebregon e Yugi, que institui a campanha de conscientização, incentivo ao diagnóstico e tratamento do transtorno de processamento sensorial, TPS, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido. Assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 2853A de 2024, de autoria dos deputados Munir Neto, Júlio Rocha, Marta Rocha, Lucinha, Carlos Mink, Verônica Lima, Renata Souza, Flávio Serafini, Élica Taquimoto, Marina do MST, Sérgio Jordão, Tia Ju, Fred Pacheco, Andrezinho Siciliano, Valdecida Saúde, Tiago Rangel, Valse do Ceasa, Felipinho Ravis, Lériton José, Dr. Deudalto, Cláudio Caiado, Gisele Monteiro, Vitor Júnior e Luiz Paulo, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara. Em discussão. Para discutir, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidenta Marta Rocha. Eu queria falar que esse projeto 2853 é de suma importância para as pessoas com doenças raras. O Estado do Rio de Janeiro vai ser o primeiro Estado do Brasil a ter um Estatuto para Pessoas com Doenças Raras. E ele foi inscrito por várias pessoas, inclusive por pessoas que têm doenças raras e seus familiares. assinam, vão garantir o direito dessas pessoas raras. E, além disso, dar voz e vez para elas. Então, eu queria agradecer a todos os deputados que, junto comigo, são coautores e também aprovaram esse projeto. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, a emenda de redação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, aprovada a emenda de redação. Em votação, a redação do vencido, os senhores que, assim emendados, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Quero só anunciar a presença do vereador Glauber Polbel, vereador de São Gonçalo. Seja bem-vindo. Deputado Carlinhos BNH. Parabenizar o deputado Munir pelo projeto e pedir a coautoria do projeto também, presidente. A coautoria, deputado Munir, concedida, então, a coautoria ao deputado Carlinhos BNH. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2366A de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 7077 de 9 de outubro de 2015, para estender os benefícios de novas promoções a clientes pré-existentes a todo consumidor de serviço contínuo, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. O projeto de lei 2117A de 2023, de autoria dos deputados Munir Neto, Júlio Rocha, Marta Rocha, Lucinha, Carlos Mink, Verônica Lima, Renata Souza, Flávio Serafini, Élica Taquimoto, Marina do MST, Sérgio Jordão, Tia Ju, Fred Pacheco, Andrezinho Siciliano, Valdeci da Saúde, Tiago Rangel, Valdo Seaza, Filipinho Ravis, Warrington José, Dr. Deodalto, Cláudio Caiado, Gisele Monteiro, Vitor Júnior e Luiz Paulo, que altera a lei 5059, de 5 de julho de 2027, que estabelece a prioridade de tramitação aos processos e procedimentos administrativos, em que figure como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior, a 60 anos e portadoras de necessidades especiais. Em discussão, deputado Munir Neto. Presidenta Marta Rocha, esse também é um outro projeto que foi reivindicado pelos raros, e nós, além de preservarmos as pessoas idosas e também pessoas com deficiência, incluímos as pessoas com doenças raras nesse projeto, que também vai ser de grande relevância. Tanto outro projeto como esse, eu abro novamente a coautoria para quem estiver interessado. Muito obrigado, presidente. Senhora presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir a coautoria desse projeto. Parabéns, deputado Munir. Pela ordem, eu também gostaria de parabenizar o ilustre companheiro, presidente, pela autoria desse grande projeto, pedir a coautoria e reiterar a necessidade de que as pessoas com deficiência, as pessoas idosas tenham prioridade em todos os lugares, inclusive na aprovação dos projetos dentro dessa Casa de Lei. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota. Boa tarde. Também gostaria da coautoria do projeto do Munir, deputado Munir. Coautoria solicitada pelo deputado Carlos Macedo, deputada Carla Machado e deputada Franciane Mota. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a votação. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 1135 de 2023, de autoria do deputado Claudio Caiado, que dispõe sobre a destinação de bens oriundos de ilícitos penais relacionados aos crimes de lavagem de capital para a Polícia Civil e para o Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, PUSPRJ, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu quatro emendas, retorno às comissões. Projeto de lei 2221 de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia dos barqueiros de taxibotes, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 5354 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber de fornecedores de produtos ou serviços e das instituições financeiras, a pedido, os contratos de adesão e demais documentos essenciais para a relação de consumo com a utilização do sistema BRAG ou outro formato acessível. Recording in progress. Deputado, dependente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça. Deputado, doutor Serginho. Não tem que dar parecer? Senhora Presidente, parecer... Ah, desculpe, desculpe. Equívoco meu aqui, deputado. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável com emenda de Economia, Indústria e Comércio favorável com emenda da Comissão da Pessoa com Deficiência e de Orçamento e Finanças de Fiscalização Financeira e Controle favorável com emenda da Comissão da Pessoa com Deficiência. Relatores, deputados, Fred Pacheco, Munir Neto, Dani Balbi e Vinícius Cozolinos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Pessoa com Deficiência. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei nº 867, de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o movimento Missão Somos Um. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei nº 2489, de 2023, de autoria do deputado Alain Lopes, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do culto evangélico de gratidão a Deus. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de lei nº 2583, de 2023, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir o dia de São Conrado, de Constância, a ser comemorado no dia 26 de novembro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relator, deputado Fred Pacheco. É desse projeto? Desse projeto, senhora presidente. Deputado doutor Serginho. Senhora presidente, com vossa autorização, eu queria que o V. Exª chamasse o feito à ordem, porque o parecer da CCJ emitido em sessão, ele tem uma divergência no texto do projeto de lei de datas, e fatalmente isso ensejaria o não sancionamento dessa lei. Então, eu queria pedir, para dar o parecer em plenário, com a autorização de V. Exª, para dar o parecer pela juridicidade com emendas, para corrigir a data. Perfeitamente. Chamando os trabalhos à ordem, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Vai ser pela juridicidade com emendas, só para corrigir a data que está conflituosa. Perfeito. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, perdão, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Só por excesso dizê-lo, o parecer concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhora presidente. Está em primeira? Está em primeira. Então está bom, obrigado. Perfeito, doutor Serginho. Obrigado. Em discussão única, projeto de resolução 538 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Paul Singer à gastromotiva, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 539 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Paul Singer à cozinha solidária da Maré, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 540 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Paul Singer pós-mortem à Ana Lúcia da Silva Salgueiro, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Guilherme Delagore. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação para a declaração de voto, deputada Renata Souza. Muito obrigada, excelentíssima presidenta Marta Rocha. Super importante vê-la, Marta Rocha. Peço a sua atenção. Vê-la no dia de hoje, presidindo os trabalhos dessa casa. No dia de hoje que a gente lembra dos seis anos do feminicídio político de Marielle Franco, Vossa Excelência, que acabou de presidir também uma CPI sobre a violência política de gênero a partir das redes sociais, da internet, enfim, de toda uma situação delicada para as mulheres, a senhora sabe o quanto que isso representa também para a vida de mulheres parlamentares, hoje ter Marielle Franco como uma figura importante que foi tombada no exercício da sua função parlamentar. Então, reforçar aqui, mais uma vez, a importância de sabermos quem mandou matar a Marielle e por quê. Afinal de contas, a gente também precisa lembrar que o assassinato de Marielle Franco e Anderson é, sem dúvida nenhuma, um risco para a democracia brasileira. Então, Vossa Excelência, do PDT, que sempre agiu com muita maestria em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, lembrar a Marielle no dia de hoje, também na sessão ordinária fundamental. Então, seguimos na luta por justiça, por Marielle Anderson, Marielle presente hoje e sempre. E, excelentíssima deputada, que preside os nossos trabalhos, também pedi a fala para a declaração de voto sobre a medalha Paul Singer, que concedemos a Gostromotiva, a Cozinha Solidária da Maré e também o diploma Paul Singer Borges Morten, a Ana Lúcia da Silva Salgueiro. Essas são ações junto à frente de Economia Solidária, que está entendendo a importância de homenagear figuras e instituições e também que fazem a luta contra todo um processo de empobrecimento da nossa população. Mas, mais que isso, nós que estamos aí à frente da Comissão de Combate à Fome, nos vemos na responsabilidade também de reconhecer aqueles que fazem um trabalho essencial no Rio de Janeiro, como a Gastromotiva, que hoje está na Lapa e oferece alimento de qualidade para a população em situação de rua. Então, a gente sabe o quanto que isso é fundamental e importante, para além da Cozinha Solidária da Maré, que é uma cozinha que eu acompanhei desde a sua fundação e que hoje oferece também alimentos, alimentos a partir de muitas doações da agricultura familiar, da agroecologia, e que, portanto, alimentam famílias que hoje estão na linha, enfim, na linha máxima da pobreza dentro do complexo de favelas da Maré. Então, nada mais que justo homenagear a Cozinha Solidária da Maré e todos aqueles e aquelas que trabalham ali. E, senhora presidente, também a medalha, o diploma Polsinhos de Pós-Mortem, a Ana Lúcia da Silva Salgueiro, uma lutadora incansável pela economia solidária, que traz também, trouxe na sua trajetória a possibilidade da economia solidária superar as desigualdades sociais, superar as desigualdades também de gênero. Então, essas são homenagens que fazem jus não só ao nome de Paul Singer, mas também que garante ao trabalho feito pela frente que o Flávio Serafini coordena na Casa como uma proposta irrecusável de homenagear, reconhecer e honrar aqueles que também se foram também na luta da economia solidária. Então, muito obrigada, senhora presidenta. Presidenta. Deputado Carlos Mink. Presidenta Marta Rocha. Então, queria também declarar que votei favoravelmente ao projeto de resolução 540 da deputada Renata Souza, que concede o diploma Paul Singer pós-mortem à Ana Lúcia da Silva e o anterior à Cozinha Solidária da Maré. Muito importante. Eu também integro a frente pela economia solidária, junto com a Renata Souza, com a deputada Marina do MST, com o Flávio Serafini e vários outros deputados. E queria, dentro dessa linha, pensando também na Maré, a como referiu a deputada Renata Souza, também, deputada Marta Rocha, com muita honra, preside esse parlamento no dia de hoje, também falar da Marielle. Não podia deixar de falar. Eu convivi com a Marielle aqui, era da Comissão de Direitos Humanos, na época presidida pelo deputado Freixo, a vossa excelência também foi dessa comissão, antes presidida pelo nosso companheiro Molon, depois presidida a comissão pela própria Renata e atualmente presidida pela deputada Dani. Hoje mesmo nós tivemos uma, a deputada Dani Monteiro, tivemos uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, eu sou suplente, mas sempre participo, sempre voto. Muitos titulares não aparecem, a gente vota. Então, eu convivi com a Marielle e via muito a Marielle sempre nas paradas LGBTs, nas marchas das mulheres, no circo voador, na Fundição Progresso. Ela tinha um olhar hipnotizante, suas mechas coloridas, sua voz firme, seu olhar sereno, cheio de força, uma atividade incansável, um compromisso incansável, um crime até hoje não resolvido, como é possível, seis anos se passaram, já se sabe, os verdadeiros assassinos há praticamente cinco anos. Eu tenho certeza, deputada Matarro, se vossa excelência fosse chefe da polícia, ainda, talvez esse caso já tivesse sido resolvido. Agora, com a entrada da Polícia Federal também, se chegaram a delações premiadas, se pegaram novas pessoas e dizem que está próximo dele ser resolvido. Mas, de qualquer maneira, por um lado, temos que sempre homenagear e lembrar a grande Marielle. E, por outro lado, cobrar todos os dias quem matou e por quê. E por que esse caso não foi ainda resolvido? Às vezes, não se sabe nada. Mas, já sabendo quem são os assassinos, demorar tanto tempo, e a Polícia Civil, em outros casos, inclusive na vossa gestão, deu provas de que tem excelentes investigadores, que tem instrumentos de investigação. Hoje em dia, se consegue, a partir de uma fração de uma digital, reconstituí-la e várias outras coisas. E está aqui o nosso reconhecimento, a nossa tristeza e a nossa cobrança. Viva Marielle Franco. Marielle Franco, presente. Indicação legislativa 193 de 2023, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que seja revisto o rol de sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar e da outras providências. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo que... Deputado Carlos Mink. Deputada Marta Rocha, presidente, eu acho que hoje eu me escalei aqui em homenagem à sua presidenta de falar sobre quase todos os temas. Mas esse tema já chegou na CCJ de uma outra forma, sobre uma proposta de uma anistia, e foi rejeitado, porque isso tem que ser visto caso a caso. Na verdade, cada pessoa tem um processo. Vossa Excelência conhece bem isso. Rever o geral? Sim, alguns casos devem ser apresentados recursos às pessoas. Entendo eu, Vossa Excelência, há de me confirmar ou não, qualquer pessoa tem o direito de pedir a revisão do seu caso. E tem que apresentar alguma evidência, ele pode e deve ser revisto. Mas quando é algo genérico assim, você de alguma maneira atropela os mecanismos institucionais. Talvez queira borrar alguma coisa onde está misturado pessoas que realmente não cometeram delitos e outras cometeram delitos muito sérios. Portanto, eu quero dizer que eu voto contrário a essa indicação. Marta Rocha, abstenção. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, há aprovado com o voto a bancada do pessoal, a bancada do pessoal, abstenção, Marta Rocha, abstenção, Carlos Min, que contrário, Marina do MST, não ouvi, amiga, desculpe, abstenção. Luiz Paulo, abstenção. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado com os votos contrários e abstenção, vai a publicação. Indicação legislativa número 196 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de linha de ônibus com o percurso do município de Niterói até a Barra da Tijuca no município do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples, relator deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas, retorna à comissão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia e passa-se ao expediente final. O primeiro aladão escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Enquanto o deputado Luiz Paulo assume a tribuna, quero registrar e agradecer a presença dos vereadores Nelsinho Diniz e Matheus Oliveira. De um município de Resende, sejam bem-vindos a essa casa. Primeiro aladão escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, que ocupa a presidência não só hoje, mas já ocupou diversas vezes, mas na semana em que as presidências estão sempre ocupadas por mulheres e corretamente, porque está se fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Queria saudar Vossa Excelência e saudando Vossa Excelência também estou saudando todas as deputadas e deputados presentes. Ainda há pouco estive aqui ao lado de outros companheiros porque hoje faz seis anos do assassinato da vereadora Marielle e se cobra até hoje conhecer quem foi os mandantes ou o mandante, não sei dizer, desse crime. Mas dizer que associado a esse crime, muitos outros crimes foram desvendados. Sem fuzis foram apreendidos, um escritório do crime veio à tona, desmanche de carro veio à tona, uma série de crimes associados. E o que aconteceu há seis anos atrás recentemente voltou a acontecer no assassinato do advogado ali do lado da OAB nas proximidades do Ministério Público e da Defensoria. E, possivelmente, consoante as investigações da Polícia Civil, em um outro escritório de crime atrás disso. Então, o que toma conta do nosso noticiário são crimes em cima de crimes. E, muitas vezes, com inocentes pagando por isso, como ocorreu ontem em São João de Miriti, quando uma jovem levou quatro tiros em um tiroteio entre milicianos e narcotraficantes. Uma jovem de apenas 13 anos. E isso é o tema constante dos nossos noticiários. E falei isso aqui no expediente inicial, porque quando fui ler no dia de hoje o decreto do governador que regulamenta os cargos e as funções da nova Secretaria de Segurança Pública, verifiquei que o ISP, Instituto de Segurança Pública, responsáveis pelas estatísticas na área da segurança pública, que era subordinada ao gabinete civil, voltou para a área da segurança pública. Mas o que me chocou de fato foi o artigo oitavo do aludido decreto regulamentador da Secretaria de Segurança. Porque neste decreto o governador escreve, ou alguém escreveu por ele e ele assina, a seguinte pérola que eu nunca imaginei que podia ser contemplado no direito administrativo. é que os secretários da Polícia Civil e da Polícia Militar, deputada Marta Rocha, falando inclusive para a vossa excelência, do artigo oitavo do decreto regulamentador da Secretaria de Segurança. Este artigo oitavo diz que os secretários da Polícia Militar e da Polícia Civil, para nomear em cargos das suas secretarias, e esses cargos são listados, antes tem que submeter a nomeação ao secretário de Segurança Pública. Eu nunca vi na administração pública nada parecido. se o cidadão é secretário, ele tem que ter autonomia plena de propor as nomeações que ele quiser, e evidentemente quem as faz ou não é o governador, sem passar pelo crivo no organograma de um outro secretário que está em linha. Então, é realmente invenções que chocam e seguramente não vão dar certo, porque desprestigia as outras duas secretarias e tira a autonomia dos outros secretários. Uma coisa é coordenar trabalhos, caminharem juntos, serem parceiros, outra coisa é subordinar um secretário ao outro. E estou chamando atenção que ainda não deu o problema, mas na linguagem popular vai dar problema, é só esperar para ver o que vai acontecer. Não estou na preliminar fazendo alerta no tempo deputado do senhor. Por que não? Vossa excelência está coberta de razão. Quando o retorno da Secretaria de Segurança foi anunciado, o que desejavam aqueles que defendem a ideia da Secretaria de Segurança é que essa secretaria tivesse exatamente o poder de coordenação, de integração, e que as polícias ficassem subordinadas. ocorre que nós votamos aqui a lei orgânica da Polícia Civil. E a lei orgânica da Polícia Civil fala que o cargo será exercido por um delegado de polícia com status de secretário. Então, há bem da verdade para dar forma ao que é na origem a concepção da Secretaria de Segurança, como vossa excelência colocou, a medida que teria que ter sido trazida a esta casa uma medida alterando a lei orgânica e não será a primeira vez, já o fizemos uma vez, na assunção do atual secretário, para que então a gente pudesse. Então, eu também me causa espanto e acho que não, eu quero entender o que acontecerá quando o delegado, o secretário da Polícia Civil indicar uma pessoa e o secretário não concordar. De Segurança não concordar. Não, o secretário de Segurança não concordar. então, há no decreto a menção que quem definirá isso será o governador, mas não pode se perder de vista que nós continuamos na mesma hierarquia com três secretarias que tratam do mesmo assunto que é a Segurança Pública, cada uma no seu mistério. Então, vejo também com muita preocupação e volto a dizer, não é uma secretaria que vai resolver o problema da Segurança Pública. O problema da Segurança Pública é que esse Estado não tem um plano estratégico para a Segurança Pública. Então, eu espero que as coisas melhorem cada vez mais. Nós tivemos ontem, inclusive, policiais militares que foram vítimas de disparo de arma de fogo e a gente deseja que a situação em si melhore, mas não acho que será com esta medida que serão solucionados problemas da Segurança Pública. Obrigada pela sua parte. Eu concluo, senhora Presidente. Vou usar dizer, deputada Renata, talvez fique chocada, que eu estou vaticinando. Não vai dar certo. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Guispalgo, o próximo agadão inscrito é a nobre deputada Renata Souza. Obrigada. Obrigada. Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O que me traz à tribuna hoje é exatamente tratar do feminicídio político de Marielle Franco, que há seis anos não temos respostas do Estado brasileiro sobre quem mandou matar a Marielle e por quê. E seguimos aqui com essa pergunta. Afinal de contas, o feminicídio político que vitimou Marielle e Anderson guarda um aspecto muito específico da política brasileira, que é o crime junto com a política, junto também com o braço econômico, em especial no Estado do Rio de Janeiro. Isso é gravíssimo. Enquanto não há resposta sobre o feminicídio político de Marielle Franco, a democracia brasileira está em risco. E é por isso que no dia de hoje, aqui, nessa Casa de Leis, na Casa do Povo, eu venho reivindicar justiça para Marielle Anderson. Entendendo também o quanto que essa mulher negra, favelada da Maré, lésbica, lutou para a superação das desigualdades sociais, em especial as desigualdades de gênero, raça e classe no nosso país. E Marielle não recebeu uma ameaça concretamente no seu e-mail, nas suas redes sociais, porque ela era em si ameaça a esse sistema que é tão envolvente entre crime e política no Estado do Rio de Janeiro. Por isso que nós precisamos dar nomes ao que de fato ocorreu com Marielle Franco, que não foi a primeira vítima de feminicídio político. Temos tantas outras mulheres que, assim como Marielle, tombaram diante da ousadia de enfrentar os podres poderes. A gente pode tratar como exemplo aqui a própria irmã Dório Tistangue, que foi assassinada no Pará quando lutava pela reforma agrária, quando lutava por trabalhadores e trabalhadoras rurais para que eles pudessem ter um pedaço de terra para plantar, para colher, para se sustentar. Também defino como feminicídio político o assassinato da juíza Patrícia Scioli, juíza assassinada em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, metralhada em frente à sua casa, no seu carro. Uma juíza que mais prendeu o que a gente pode dizer o núcleo das milícias em São Gonçalo e que teve e que foi assassinada por agentes públicos do estado pelas munições e as armas do estado, assim como Marielle, que foi assassinada por milicianos, agentes públicos da segurança pública do estado do Rio de Janeiro com a munição utilizada, inclusive desviada da Polícia Federal, o mesmo lote que foi utilizado em São Paulo numa chacina de jovens negros. não há coincidência, o que há é toda uma estratégia de vilipendiar aqueles e aquelas que lutam exatamente para a transformação social, para que o crime não faça parte da política, para que, diante de tantas pessoas que tomaram e tombam porque ousam a desafiar esse sistema, chegue também dentro das casas legislativas o compromisso de que a democracia nunca será plena enquanto a gente ter mulheres em especial, por isso que eu trago o conceito de feminicídio político, porque esse é o país que aceita que mulheres sejam assassinadas, não à toa, o estado do Rio de Janeiro hoje é o segundo estado com o maior índice de feminicídio do Brasil, isso não é um mero detalhe, a tentativa de submeter os corpos das mulheres como se fossem propriedades dos homens, segue sendo tolerado, segue não tendo políticas públicas eficazes para que as mulheres não sejam assassinadas, e lembrar também Marielle, jovem preta da favela da Maré, que nesse país a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado por uma lógica perversa da violência e obviamente da insegurança pública, também lembrar que é esse mesmo país que mais mata a população trans no mundo, isso não é um mero detalhe, porque ao mesmo tempo que temos o país que mais consome pornografia trans é também o que mais mata a população trans, é óbvio que a gente vê em tudo isso que esses são os corpos matáveis, que esses são os corpos que são negligenciados pela política pública, que esses são os corpos que como diz Bembe, é o alvo da necropolítica, a política que mata, porque a necropolítica inclusive é algo central para que a gente possa falar, porque essa mesma necropolítica se não mata deixa morrer, se não mata na ponta do fuzil deixa morrer dentro da favela da periferia sem saneamento básico, sem acesso a saúde digna, sem acesso à segurança pública que assegure o seu direito de viver. Então é nesse escopo, dessa sociedade extremamente desigual, extremamente machista, misógina, racista, que Marielle tem o seu corpo vilipendiado e que muitas vezes a gente viu quando quebraram a placa de Marielle que tentaram vilipendiar, deslegitimar também a sua memória de luta, também a sua memória enquanto uma pessoa que ousou desafiar os podres poderes do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, chegar aqui hoje no Parlamento do Estado do Rio de Janeiro enquanto a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa reivindicando justiça para Marielle, a gente reivindica justiça para cada mulher que tombou assassinada de maneira violenta, covarde, desumana nessa sociedade que aceita que mulheres sejam violentadas. E não só isso, dentro do Parlamento também não é diferente. A violência política de gênero tenta inviabilizar que mulheres como eu, negra da favela da periferia, que não tem padrinhos políticos, que não tem pai e mãe da política, que não herdaram a política como um fazer das suas famílias, cheguem nesse espaço e também façam um contrato social em defesa da população mais pobre, em defesa da população negra, em defesa da população de mulheres, da população LGBTQIA+. Não é à toa defender essas pautas diante de tanta desigualdade, mas defender essas pautas traz para nós que estamos dentro do Parlamento não só mais responsabilidade, mas traz também novos alvos colocados nas nossas costas diante de não aceitarmos que esse sistema que uniu crime política perdure dentro das casas legislativas. É por isso que hoje estou aqui com a placa da Marielle intacta, intacta, porque não aceitaremos que qualquer pessoa quebre ou tente quebrar a memória de Marielle, tente quebrar ou deslegitimar o que Marielle representa, porque eu tenho certeza, eu tenho até dificuldade de falar da Marielle no passado, porque a Marielle é tão presente, é presente nas nossas vidas que ousou lutar contra as desigualdades, mas é presente também naqueles que tentaram violentar, é presente também naqueles que tentaram violar a memória de Marielle. Eu tenho certeza que quem mandou a Marielle, quem mandou matar a Marielle, que vitimou também Anderson, não dorme, e é isso, não vão dormir enquanto não descobrimos quem mandou matar a Marielle porque Marielle presente hoje e sempre, seguiremos na luta por justiça. Muito obrigada, senhora presidente. Agradecendo a deputada Renata Souza, o próximo aladão escrito é o deputado Fred Pacheco. Muito boa tarde, deputada, presidente desta sessão, Marta Rocha. Muito me honra poder falar neste plenário tendo vossa excelência como presidente desta sessão. Boa tarde a todos e todos, amigos deputados, aos servidores desta casa e às pessoas que nos assistem pela TV Alerje. Hoje, aproveito este momento para falar de dois assuntos que são muito especiais para a minha vida e para a condução do trabalho que temos desempenhado aqui na Alerje. O primeiro deles, presidente Marta Rocha, é um projeto de lei que hoje foi aprovado aqui pela nossa casa e que me honra muito poder cada vez mais falar sobre os valores que dão alicerce ao meu coração. Eu tenho a graça de ter aqui um amigo querido, que é o Isaías Carneiro, que está aqui, inclusive, conosco hoje no plenário, que é o fundador deste movimento, movimento chamado Somos Um, Missão Somos Um, e que em sua luta, não só o Isaías, mas pastores, pessoas que falam da fé tentando congregar, tentando falar da necessidade de se incluir a fé de uma maneira concreta na vida da população para fazer com que esta fé seja uma ação concreta de transformação, não somente, como eu disse, num contexto religioso, mas sobretudo social. E a Missão Somos Um merecia ser tratada como hoje nós tratamos aqui nesta casa. E o artigo 1º da lei, que hoje foi aprovada, meu amigo Isaías, diz assim, fica declarado como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro o movimento Missão Somos Um, com a finalidade de preservar a memória, a cultura e história do movimento de unidade nascido no Estado do Rio de Janeiro, a partir de encontros locais entre cristãos. E assume, agora, projeção internacional na Conferência Internacional Somos Um. E, então, eu digo que muito me honra poder dar início a este processo, ter ampliado ainda esta força de unidade da Missão Somos Um, porque ela se materializa neste diálogo que, como eu disse, perpassa a questão religiosa. É aquilo que Cristo nos propõe através do seu diálogo com os apóstolos e com o seu povo. Ide, falais sobre mim, mas mais do que isso, transforme a minha palavra naquilo que está exatamente na Bíblia que nós conhecemos. É o verbo que se faz carne. E o verbo que se faz carne nada mais é do que uma ordem concreta ao nosso coração. Tirem a palavra do papel. A palavra não pode ser somente uma palavra que se lê, mas sim uma palavra que se vive. Então, a Missão Somos Um hoje torna, está declarada como patrimônio material para que ela possa ser uma palavra viva de conversão e de ação na vida do povo do Estado do Rio de Janeiro, do nosso Estado maravilhoso do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, no Brasil e agora, rompendo as nossas fronteiras e sendo também, através da Conferência Internacional Somos Um, uma missão internacional. Então, parabéns, Isaías, muito obrigado por me permitir fazer parte desta história, me permitir poder ser também Missão Somos Um aqui na LERJ. Muito obrigado, meu amigo. E também, deputada Marta Rocha, presidente, eu queria falar de um outro assunto que agora me entristece, mas, veja, gostaria de trazer neste momento uma pauta que tem sido a pauta da minha vida nesta casa, a pauta na luta pelo direito das pessoas com deficiência. Deputada Marta, um vídeo com três humoristas, entre eles o senhor Danilo Gentili, já soma 11 milhões de seguidores no Instagram e já deve ter os seus milhões também de visualizações. Então, estava lá este senhor com mais dois, entre aspas, comediantes, porque eu não vou dizer que são comediantes pessoas que fazem isso, porque vão jogar para a mais baixa vala de sei lá do que, a profissão que é nobre, de fazer rir. Então, pessoas que são como este rapaz e esses dois que fizeram o que fizeram e estão nos vídeos no YouTube, não podem ser chamadas de humoristas ou qualquer coisa que o valha. eles diziam, faziam piadas, deputada Marta Rocha, com pessoas com deficiência. O Danilo tem um momento da fala dele, que ele vê o rosto, vê a foto de uma pessoa muito querida por nós, que inclusive, deputado, eu gostaria de já antecipar que será nome de um projeto de lei que eu estou protocolando e será em breve apreciado pela CCJ, que é a Lei Maju de Araújo. A Lei Maju de Araújo, evidente, tem muitos projetos de lei e leis que falam sobre o tema, mas a gente tentou ser muito específico em relação ao cyberbullying para pessoas com deficiência, porque a Maju é uma pessoa com síndrome de Down. E é uma modelo internacional que hoje desempenha um trabalho maravilhoso, é uma mulher linda e que faz um trabalho maravilhoso levando o Brasil para toda a rede internacional como modelo profissional. E esse rapaz dizia, quando viu a foto da Maju, qual é o defeito dela? Esta é a frase que esse rapaz disse. Qual é o defeito? E o outro disse, ela tem síndrome de Down, ou seja, ela gosta de ficar por baixo. Esta foi a fala deste cidadão que eu tenho até, se eu usar o que eu gostaria de usar aqui, Zaias, eu vou ferir o decoro parlamentar. Então, eu não vou fazer isso. Este cidadão chama uma pessoa que tem síndrome de Down dizendo que ela tem um defeito e que o outro complementa de forma mais bizarra ainda, dizendo que ela gosta de ficar por baixo. E ele acha que isso é motivo de riso. Ele acha que isso é motivo de... Eu não consigo nem dizer. Eu gostaria de falar ao senhor Danilo Gentili, que tem com certeza seus milhões de seguidores e àqueles que o seguem também, e a esses dois rapazes aí que... Que nós vamos tomar todas as medidas cabíveis e possíveis em todos os órgãos possíveis para criminalizar esta fala absurda que o senhor e os senhores estão fazendo. Porque aqui neste lugar de leis nós prezamos pela vida, nós lutamos pelos direitos da pessoa. E no meu caso, eu digo com todo carinho, eu luto muito pelo direito da pessoa com deficiência que hoje tem lutado por visibilidade e protagonismo a todo instante. E não é o senhor com esta fala suja que vai tirar o direito desta menina da Maju e de todas as outras que estavam ali naquele vídeo, inclusive uma delas usando uma prótese com uma perna e eu me lembro do vídeo, eu tive o desprazer de dar audiência para este sujeito, uma menina que não tem uma das pernas e ele chamou de saci perereca. Isto, é isto. Talvez você vá fazer, aliás, eu gostaria que você, senhor Danilo, fizesse um meme da minha fala agora. recorte, me dê o prazer de te processar como deputado desta casa. Porque se o senhor acha que está brincando e pode brincar com a opinião de outras pessoas, tudo bem, mas com uma pessoa que foi eleita pelo povo e representa estas pessoas e dá voz para estas pessoas, aí sim, eu gostaria de ver o senhor falar no mesmo nível comigo. Mas nós vamos continuar lutando. Não é no mesmo nível que você. Eu não vou entrar nesse nível. Não, não, não. Nesse nível, não. Nós vamos entrar no nível que precisa ser feito, que é o nível da dignidade, da justiça, do valor. Porque foi isso que o meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou que eu preciso respeitar as pessoas e que as pessoas tenham suas diferenças. E é isto que nós estamos lutando. A diversidade, a inclusão, ela passa principalmente pelo respeito pela pessoa. E isto que o senhor e esses senhores fizeram nesse vídeo, isto é muito mais do que desrespeito. Isto é um crime. E nós vamos lutar para que o senhor pague por este crime que cometeu. Porque isto é um crime. Isto é uma piada. Porque a vida da pessoa não é uma piada. Talvez a sua seja, mas a dela, da Maju, não é uma piada. É uma vida muito séria, que perpassa e que todos os dias precisa passar por obstáculos de preconceito como o do senhor e de tantos outros que todos os dias jogam à sua frente as barreiras atitudinais e ela tem que passar por isso como se fosse alguém que tem que subir pilhas de lixo para chegar em algum lugar. Mas não tem problema. Porque este lixo que o senhor colocou nas redes nada mais é do que mais um obstáculo, presidente. Que a Maju e todas as outras vão ter que subir para chegar no ponto mais alto que é o ponto do sucesso pessoal, o sucesso da plenitude da felicidade, que é como o Maju que já está, já está, não é o senhor que vai catapultá-la ao sucesso, ela já é pessoa com deficiência, com síndrome de Down, modelo internacional, meu amigo. E não vai ser a sua piada que vai jogá-la às traças aonde talvez o senhor goste de andar. Então, para completar a minha fala, eu queria dizer não só a Maju mais uma vez, repetindo, nós estamos protocolando, já protocolamos nesta casa, um projeto de lei com o nome que leva Maju de Araújo, que sirva de símbolo, de defesa dos direitos da pessoa, que não pode se submeter a ter esta maldade nas redes sociais. E nós vamos fazer com que a lei Maju de Araújo seja mais uma bandeira para defender as pessoas com deficiência, defender as mulheres que são cada vez mais oprimidas e reprimidas e sendo este objeto sujo na mão destas pessoas que fazem mal à sociedade. A mulher, o senhor Danilo e os senhores outros ditos comediantes que eu não sei nem quero saber o nome, respeitem as mulheres. Nesta casa, os senhores vão respeitar as mulheres. Nesta casa, os senhores vão respeitar as pessoas com deficiência. nesta casa, os senhores vão respeitar as pessoas. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Agradecendo o deputado Fred Pacheco. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todos aqueles e aquelas que nos assistem na TV Alerja. Hoje eu venho à tribuna do plenário para denunciar que, mais cedo, na comissão de educação dessa casa, o presidente da comissão encaminhou uma votação de forma sumária para censurar um livro que a gente não sabe sequer se está sendo distribuído em alguma escola da rede estadual do Rio de Janeiro. No dia de hoje, o presidente da comissão de educação iniciou uma reunião por WhatsApp sugerindo a inclusão de um ponto de pauta para que fosse aprovado um pedido para que o livro O Averso da Pele, um livro que ganhou o prêmio Jabutim 2021, dos principais prêmios da literatura brasileira, do autor Jefferson Tenório, fosse proibido nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Proibir um livro tem nome, se chama censura. Esse livro foi incluído no plano nacional do livro didático como um livro de apoio às ações de literatura, como um livro de apoio às ações de combate ao racismo, no ano de 2022, quando o presidente da República era Jair Messias Bolsonaro. Foi aprovado na Câmara de Educação Básica do MEC quando ela era coordenada pelo senhor Gilson Passos de Oliveira, indicado por Jair Bolsonaro. Eu alertei na comissão duas questões contra esse ato de censura. A primeira é que, regimentalmente, a gente não pode deliberar sobre temas nas comissões sem que haja publicação prévia no diário oficial para que a gente saiba o que as reuniões vão deliberar. Fere o regimento uma ação desse tipo. E, em segundo lugar, eu alertei que eu, assim como a maioria dos membros da comissão, sequer conhecíamos o livro. Nunca havíamos lido para nos posicionarmos de forma sumária sobre uma proposta de censura. Isso é um absurdo, isso é um autoritarismo. A primeira resposta que o presidente deu foi de que a maioria era soberana para decidir qualquer coisa. Eu quero dizer que não é. A maioria tem que seguir o regimento. As leis, os regimentos servem para que todo mundo respeite protocolos, para que todo mundo siga as mesmas regras, para que não se faça ditaduras, seja de minorias, seja de maiorias. Depois, o deputado começou a argumentar que regimentos permitiriam que uma votação daquele tipo fosse feita. Discordo, vou apresentar um recurso e esse debate tem que ser aberto. Eu não só nunca li o livro, como mesmo sendo professor, não sou um especialista em classificação etária de obras literárias. É muito grave. Deputados que não são educadores, que não têm conhecimento na parte de análise literária, que não leram o livro, pegaram um trecho descontextualizado e defenderam uma censura prévia. Não me admira alguns deputados que apoiaram tentativa de golpe no Brasil, deputados que são admiradores do processo de ditadura civil-militar que a gente viveu no nosso país, que matou centenas de pessoas, que torturou, que perseguiu milhares. Eu não defendo autoritarismo, eu não defendo ditadura, eu não defendo censura, como esses deputados estão fazendo. Não venham dizer que é para proteger nossos jovens, porque existem instâncias para proteger nossos jovens. E no caso da análise dos livros didáticos, cabe ao MEC essa análise. E foi o MEC no governo Jair Bolsonaro que analisou. Isso impediria da gente aqui no Rio de Janeiro tomar uma posição diferente? Talvez não, mas isso requeria debate, discussão, aprofundamento, ouvir quem entende, ouvir como é que é a classificação etária de uma obra literária, não pegar um trecho, dizer que esse trecho é chocante e proibir. Eu não sei qual é o sentido que aquele trecho está inserido dentro da obra. Eu quero lembrar que na nossa rede estadual a gente oferta majoritariamente ensino médio. O recorte é de adolescentes de 16, 17 e 18 anos. Então, evidentemente, tem que ser feita uma análise se o conteúdo é apropriado ou não. Eu não conheço a obra para aprofundar e dar um posicionamento definitivo. Mas eu sei o que é censura e ter um posicionamento definitivo contra a censura. O que se fez hoje não foi classificação etária. O que se fez hoje foi censura. Censura. Eu repudio e vou me colocar contra. Vou me colocar contra, não o debate, porque o debate a gente pode fazer. Chamar uma audiência pública, chamar especialistas. Nós, deputados, lermos o livro para sabermos nos posicionar sobre ele. Agora, censura sumária é um absurdo e a gente não aceita. Por isso, estamos apresentando um recurso e vamos nos posicionar veemente contra sempre qualquer forma de censura. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini, não havendo mais jogador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Agradecendo a todas e todos, em especial àqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.